Tem pessoas que estão num relacionamento não tão bom e querem terminar, mas não sabem como fazer isso. É por isso que nós separamos aqui algumas maneiras criativas e engraçadas pra você fugir daquele não é você, sou eu, eu preciso de um tempo, vamos ser só amigos. E é claro que eu não vou fazer isso sozinho, é por isso que eu convidei aqui a ver que que é isso, gente? Ué, orçamento baixo, né? É o que tem pra hoje. Mas assim vai ser muito fácil de terminar, né? Ah, começa logo isso aí. Sabe o que eu acabei de descobrir sobre você? O que, amor? É que você tá solteiro. Olha, eu cheguei na conclusão que eu nunca fiquei com alguém igual a você. Uma pessoa legal, interessante, bonita, igual eu? Não, chata pra caramba, eu quero terminar, tá doido. Alô, amor? Ah, então, eu acho que eu tô grávida. É, o número que você ligou não está podendo receber ligações nesse momento. O quê? Amor, para de graça, eu sei que é você. É, ligue outra hora mais tarde. Tu, tu, tu. Amor, tem um pedaço de uma letra de música que eu queria muito mostrar pra você, porque é exatamente o que tá acontecendo na minha vida. Eu vou ler pra você, pera só um pouquinho. Tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser pra sempre seu. Hum, amor, a gente precisa terminar por causa de uma coisa. Terminar por causa de uma coisa? Que coisa? Como assim? Fala logo. É que eu tô participando de uma seita. Seita? Como assim seita? Aceita que dói menos. Amor, você sabe aquela personagem que você gosta da série que a gente tá vendo? É, eu sei sim. O que que tem ela? Ela morre na terceira temporada. Ah não, agora você passou dos limites. Terminou, tá tudo acabado entre nós. Tá gravando? Só pra eu... Tchau, tchau. Tchau, tchau.